Amor e respeito às verdadeiras necessidades em todas as etapas do desenvolvimento constroem um indivíduo capaz de tomar suas próprias decisões. Vivenciando os ambientes preparados, podemos ter experiências que nos permitem despertar memórias e viver nossa criatividade intensamente, sem que tenhamos que seguir padrões que não são biológicos. Um ser humano autônomo conhece a si e convive em paz consigo, estendendo seu respeito e amor a tudo e todos. Estes são os parâmetros que norteiam a educação ativa, um processo dinâmico, observador e íntegro sobre a educação. Esta vertente, que se baseia em conceitos propostos por Jean Piaget, Humberto Maturana, Montessori, M. Pickler, entre outros pensadores, ressalta que na natureza jamais existem relações instrutivas. Possibilitar o aprendizado não é ensinar, é viver o momento presente, em conexão e aprendendo com as crianças. Esse é o projeto Casinha Amarela. É um espaço de ensino e aprendizagem, que valoriza a necessidade dos indivíduos, e fica em Campo Largo, no Paraná. Nós chamamos de Pedagogia Viva. Eu sou a Thalita, sou mãe, educadora, terapeuta, institutora de yoga, mas posso dizer para vocês que depois que o espaço da Casinha Amarela começou a funcionar, esses títulos e informações já não descreviam mais quem era essa pessoa, e eu vou contar para vocês por quê. Claro que em 18 minutos é quase impossível falar de coisas que mudaram uma vida, ou muitas vidas, mas eu vou tentar. Depois que o nosso primeiro filho nasceu, um parto em casa, delicioso, nascer do sol, canto do galo, quando a gente pegou aquela criança e nós recebemos, sentimos uma grande responsabilidade. Naquela época, as pessoas ficavam dizendo, nossa, mas num mundo desses, como é que nós vamos trazer as crianças? E o que me veio foi, que filho que eu quero deixar para esse mundo? Então nós começamos a buscar informações, referências, cursos, estudar muito sobre educação. A gente conviveu em algumas comunidades, em alguns grupos que estudavam educação. Em algumas comunidades, a gente não se identificou muito porque o treinamento com a criança era muito forte. Em outras, deixavam as crianças para terceiros educarem, enquanto justificavam o desapego. E para a gente, o desapego consistia em estar com as crianças, acolhendo as diferenças. Então a gente fez um último curso, que abriu muitas portas. A gente começou a entender a educação de uma forma amorosa e respeitosa. E aí, juntando esse curso com um pouco de informação que a gente tinha, fomos pegando um pouquinho de Rudolf Steiner, um pouquinho de Amy Pickler, Montessori, ou de Meneghetti, Maturana, e fomos trazendo para o dia a dia. E nós decidimos, então, participar ativamente da educação dos filhos. Naquele momento a gente sentiu uma insegurança, a pressão familiar, a pressão social. As pessoas diziam, mas sem um direcionamento, sem sala de aula, sem professores, como é que seus filhos vão aprender alguma coisa? Como é que vão aprender a ler? Como é que ele vai se socializar? E eu não tinha a mínima ideia de como responder isso. Mas eu sabia que eu tinha que pegar esse caminho. Nesse momento de decisão, a gente já estava grávida do segundo filho, e a sincronicidade abriu as portas. A gente descobriu um sítio, mudamos para esse sítio, tinha tudo o que a gente precisava. Tinha uma parte, uma área, para o plantio de agrofloresta, tinha uma casa para a gente mudar, e mais uma casinha amarela. A casinha amarela veio como algo transformador. Era uma casinha inteira no tamanho das crianças. Tinha tudo o que elas precisavam, sem perigo ativo. E a gente ficava ali, observando as necessidades delas, e criando ambientes para que essas necessidades fossem satisfeitas. Então, isso fazia da casinha um espaço dinâmico, e sempre em transformação, constante transformação. E uma metodologia bem simples. A gente criou os ambientes que representam o dia a dia da criança. A cozinha, o escritório da mamãe, o banheiro, o mercado, música, todos esses espaços que representam o dia a dia. Marcenaria, jardinagem. A gente criou ambientes para as crianças trabalharem os sensoriais. Então, tato, olfato, paladar. E outros ambientes para conexão com a natureza. Então, a natureza por perto, a argila, a areia, a água, os animais, estavam todos acessíveis para as crianças estarem interagindo. A gente também trouxe jogos motrizes para trabalhar equilíbrio, lateralidade. E os jogos de educação, para trabalhar matemática, português, biologia, enfim, o que as crianças precisassem. Todos os jogos bem organizados, nos seus lugares bem acessíveis, para que as crianças pudessem usar e guardar no mesmo lugar. E, nesses jogos representativos, várias coisas acontecem. Teve um momento que chegou essa criancinha, a hora que viu um banheiro do tamanho dela, uma privadinha e um limpador. Ela ficou ali 40 minutos limpando aquele banheiro concentrado. A gente conseguiu até tirar foto. E a mãe começou a ficar afavorada ali, porque ela já estava ansiosa para que a criança terminasse aquela atividade, fosse fazer outras tantas mil coisas que tinham para fazer na casinha. Mas a gente acolheu a mãe e conversamos sobre a necessidade da criança de estar representando o que a mãe também faz. E aí a mãe se acalmou. Então, todas essas atividades que as crianças vivem são relacionadas com a necessidade interna delas. Isso que as mães sentem, esse sentimento de ansiedade para que a criança termine, ou o sentimento de que a criança faça alguma coisa, mesmo que a mãe não demonstre, as crianças manifestam. Então, a gente passou a estudar a ressonância. E aí, como essa situação, por exemplo, você vai cair, e a criança acaba caindo. Então, tudo que os pais sentem, a gente acaba criando. Então, se eu estou insegura, eu posso chegar mais perto do meu filho e estar ali e incentivar com que ele faça uma coisa que ele tem necessidade. E essa ressonância, a gente tem até um caso interessante, porque chegou uma moça uma vez com uma filha, que foi a primeira vez. E aí a criança chegou e começou a mexer em tudo, e começou a brincar num jogo, e foi trazendo todas as outras crianças. Então, ela chamou, vem você brincar comigo, você, e foi controlando. E você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e você vai fazer aquilo outro. E a mãe foi observando e falou, nossa, a minha filha está controlando todo mundo, ela não precisa fazer isso, ela pode deixar que cada um faça a sua atividade. E aí a gente pegou aquela mãe, sentamos na fogueira, porque lá sempre tem fogueira para conversa, né? Então, a gente sentou na fogueira, e aí a gente perguntou para ela, você se identifica com esse sentimento de controle? E a mãe disse, sim. E naquela hora ela falou, eu sou controladora, eu não preciso fazer isso, posso deixar que cada um crie do seu jeito. E a hora que ela falou aquilo, ela contou para a gente que foi como uma febre, que foi subindo pelo corpo dela inteiro, e ficou tão bem resolvido para ela, que a hora que ela voltou para assistir a menina brincando, ela contou que deu um tilt na menina. A menina parou, olhou, o que eu estava fazendo mesmo? Voltou a brincar e não controlou mais ninguém. E aí a mãe ficou impressionada, é como se a filha tivesse deixado aquela obrigação de ser controladora naquele momento que a mãe identificou que era ela. E foi incrível que foi na hora, não foi duas semanas depois que ela localizou aquilo. Então, essa ressonância entre pais e filhos é muito forte. E a gente teve que estudar muito isso, porque lá na casinha amarela, os pais participam ativamente da educação dos filhos. Então, mesmo com todos os ambientes preparados, mesmo com todo o espaço para a autoeducação e para as crianças resolverem situações traumáticas desde a gestação, a gente precisava mudar uma coisa muito maior, que eram os pais. Porque o autoritarismo que a gente vinha, as inseguranças, os medos, as intervenções desnecessárias daquele tipo come isso, pega aquilo, olha aquilo, que legal, vamos brincar disso. São intervenções desnecessárias para um processo de aprendizagem autônomo. Então, a gente começou a criar alguns acordos. E um dos nossos primeiros acordos foi o silêncio, que a gente mesmo não cumpria. A gente ficava ali conversando. E como que era estar conversando, atrapalhando as crianças e desconcentrando, como a gente ia saber quais eram as coisas que elas estavam precisando para poder criar os ambientes favoráveis. Então, como a gente tinha esse objetivo, nós passamos a nos ajudar. Estávamos todos ali para isso, então, aos poucos, a gente foi cumprindo esse objetivo do silêncio. Não só o silêncio da fala, mas um silêncio interno. E aí, quando a gente passou a cumprir esse objetivo, a gente sentiu que nosso comportamento com as crianças mudou. A gente passou a respeitar mais a necessidade de cada um. A gente passou a olhar nos olhos da criança na altura delas e estar ali junto com elas para resolver aquela situação para aquele momento com o que fosse necessário para aquela situação. A gente passou a acolher as situações em que as crianças tinham uma vontade de chorar ou um trauma ou qualquer situação de choro, só acolhendo, sem distrair, esperando que a criança resolvesse aquilo. E aí, todos esses nossos comportamentos, todas essas mudanças foram trazendo para a gente um convite a uma mudança de padrão, de crenças, de padrão familiar, de padrão cultural, uma mudança total. E a gente percebeu, quando a gente entrava num estado de neutralidade, aquela ausência de ego, ausência de expectativa, ausência de julgamento, somente estando ali, presente e observando as situações como experiências, sem certo e errado, como experiências, a gente percebeu que as crianças demonstravam uma cooperação, elas entravam num estado de cooperação tão grande, tão lindo, em tudo que elas se relacionavam. E esse estado de cooperação, daquele tipo assim, que estão brincando de esconde-esconde, aí um está escondido, o outro está procurando. Aí o que está procurando? Fala, cadê você? O escondido sai, estou aqui. São super cooperativos, sempre. Então, essa descoberta das crianças com as experiências era uma descoberta, na verdade, de algo que elas já tinham, uma sabedoria que já está nelas, que, vivendo a experiência, essa sabedoria só se ativava. como nesse caso, por exemplo, de uma criança que começa com desprendimento pela leitura, um interesse bem desprendido, mas que, por impulso próprio e necessidade própria, vai investigando até o momento em que aprende a ler e escrever sozinha. E a gente pode observar aquilo como uma admiração natural, porque não aquele excesso de euforia que a criança conseguiu ou que a criança cumpriu o objetivo, como geralmente os pais ficam, ou professores. E aí, esse excesso de expectativa faz com que a criança fique ansiosa para corresponder à necessidade do adulto. Então, uma admiração natural por essa conquista da criança. E é isso que a gente convida na casinha amarela. Então, depois desses três anos de experiência que a gente teve, a gente percebeu muitas mudanças na casinha amarela. Primeiro que a casinha amarela se torna um organismo vivo. As coisas que acontecem lá, a gente não sabe nem explicar. São tantas histórias que eu ficaria aqui contando horas para vocês, mas as histórias que acontecem sempre são para despertar as crianças internas de cada um. A nossa criança se desperta ali. Então, lá na casinha, depois que a gente recebeu um prêmio por uma nova pedagogia futura, nós começamos a receber muitos visitantes de todo lugar. E a gente tem uma rotina. A gente começa a uma e meia e mais ou menos até três e meia as crianças ficam livres para fazerem o que quiserem. Às três e meia a gente convida para um lanche, depois a gente convida para um projeto e finaliza com a história. Sempre um convite. E aí uma criança chegou lá que está acostumada a ir à escola, num dia desse de visitas, e quando a gente convidou para fazer alguma atividade, ela não queria fazer. Ela não fazia nada. E o pai já estava um pouco preocupado. Então, a gente se sentou com o pai e conversou. Como que é a rotina do seu filho e tal? E ele contou. A criança tinha natação, tinha aula de judô, tinha aula de karatê, ia para a escola. Então, o tempo todo ela tinha que cumprir horários. E ali ela podia ser quem ela queria ser. Então, a gente incentivou ele. Deixa. Vamos ver o que ele pode fazer. Vamos ver quem é o seu filho. E, ao contrário disso, depois teve um dia que chegou uma criança que também passava por esse processo de educação bem direcionado. Quando ela chegou na Casa Amarela, ela estava naquele momento 1h30, às 3h30, que a criança faz o que quiser, sem nenhum direcionamento, e ela olhava assim, mas o que tem para fazer aqui? O que nós vamos fazer agora? Com aquele monte de coisas para fazer? Ela ficava esperando um direcionamento. e esses pais lindos resolveram mudar esse processo de educação, se mudaram ali, são nossos vizinhos e estão com a gente até hoje, trabalhando em um novo tipo de educação para as crianças. Nos pais também, a gente percebeu muita mudança, uma presença muito maior, um olhar nos olhos das crianças, uma segurança, um silêncio, uma observação e não direcionamento e um cuidado muito maior com os processos individuais de cada criança. E nas crianças, a gente percebeu coisas maravilhosas, elas são superautônomas, criativas, seguras, elas são decididas e elas conhecem os seus limites. Então, o convite que eu tenho para fazer hoje aqui para vocês, que é o convite que a casinha tem para fazer para a gente quando a gente chega lá para fazer uma vivência, é esse voltar a ser criança. E a nossa mente, ela pode até tentar pensar o que significa ser criança dentro do que a gente já conhece, mas quando a gente começa a viver essa criança, quando a gente está disposto a fazer o que tem que ser feito agora, esses títulos e formações deixam de escrever realmente quem a gente é, porque a gente passa a viver o agora sem expectativa, sem julgamento, sem crença, sem paradigmas, mas está pronto para viver o agora. E nesse momento de viver o agora, a gente percebeu que nas nossas imperfeições a gente está perfeito para o que tem que ser feito. Gratidão. Aplausos. 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 Aplausos.